Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Itatestado e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o espaço enorme que tem o freezer desse fantástico refrigerador que é o Panasonic Black Glass 423 litros modelo BB52 vou mostrar para vocês como o freezer é super espaçoso tem aqui a primeira gaveta que eu deixei só com uma forminha de gelo que eu deixei na verdade a mais porque ele já tem aqui do lado o sistema de fazer gelo tem até pronto virar aqui e aqui embaixo fica o gelo eu vou levantar a forminha para tirar aqui olha aqui tem o gelo aqui é a segunda gaveta então do freezer olha só quantas coisas que tem na gaveta aqui tem o colche de batata são duas caixas de hambúrguer ali embaixo tem o gelo de frango empanado aqui tem o bolinho de queijo ali tem o colche de batata congelado e o colche de queijo e ainda sobrou espaço para alguma coisa menor aqui tem o espaço livre cabe mais alguma coisa aqui se for de um saque que eu estou muito alterando a casa essa é a primeira gaveta a segunda gaveta a segunda gaveta é a primeira essa aqui é a segunda gaveta a terceira gaveta também está aqui tem esses dois gelos que eu utilizo no meu climatizador tem o queijo tem frango lá no fundo tem outro pacote de frango aqui mais batata aqui ainda tem espaço também a gaveta ainda não está até o alto aqui ainda tem um espaço fundo e como eu já mostrei para vocês ainda tem essa gaveta vazia para armazenar mais alimentos então além de ser um refrigerador fantástico ele tem um espaço excelente então é isso pessoal fiquem atentos que em breve vocês conhecerão mais sobre esse modelo até mais